Tô aqui então, à frente dos portões do Jurassic World, esperando que vai vir um Velociraptor aí. Tô achando um Raptor! Um Velociraptor! Tem até um cachorro assistindo ali. Ok, vamos lá. Ok! Olha! Senta! Many Das! O que é isso? O que é isso? Dá um petisco pra ele, dá um petisquinho.